Olá, meus amores, de volta por aqui, trazendo as últimas notícias, as últimas informações aí da reta final, das últimas atualizações aí das enquetes, né, pra quem vai levar o grande prêmio do BBB 23 hoje, dia 25, não é? As emparedadas aí que brigam aí pelo grande prêmio, né, avaliada em quase 4 milhões de reais, tá na disputa aí a Bruna, a Amanda e a Lini Wirley, como todos nós estamos vendo aí, a Lini tá desbancando aí a Amanda em vários portais, em vários sites, em várias enquetes, não é? Poucas a Amanda vence, como eu já falei pra vocês e reforço novamente, a pesquisa que mais tem valor são nos sites, que são oficiais, né, dos de show, e aí lá a Amanda tá encostado com a Lini Wirley, não é? Então assim, galera, baseando-se no site, elas estão na briga, na briga acirrada pra quem vai levar o grande prêmio hoje à noite, tá bom? Então, mas nesse exato momento a Lini continua vencendo a Amanda em praticamente todas as enquetes que acabaram de encerrar, acabaram de encerrar há pouco tempo, né? Então vamos atualizar vocês aqui das mais importantes da UOL e a votalhada, né, que pega aí a maioria das redes sociais na votalhada, a Lini Wirley continua aí na frente, né, com 59,12%, enquanto a Amanda tá com os 49%. A Bruna a gente não comenta porque ela tá distante, é um pouco difícil de Bruna levar essa, né? Praticamente ela necessitaria de um milagre, mas em relação aí já ao site da UOL, uma pesquisa também que é bastante certeira, a da UOL, ela também aí na votação da UOL, né, que encerra-se agora às 18 horas. E no site da UOL, também uma pesquisa aí muito certeira, a Lini também tá levando essa, galera. Mas, né, ainda tem bastante tempo aí pra que você possa votar quem você quer dar esse grande prêmio aí pra sua sister, né, favorita, vote bastante, dá tempo, galera, de você salvar aí pra você fazer aí a sua boa ação de dar um grande prêmio aí pra uma delas aí. E aí é uma notícia também, galera, que tá repercutindo agora a tarde bastante é que o ex-namorado aí de Bruna, Grifal, né, o Gabriel, aquele que teve uma relação bastante polêmica com ela, dentro do reality, logo no começo, ele está namorando a Tina, né, a estrangeira, aquela moça muito bonita que foi eliminada também recentemente. E aí ele tá namorando com ela, apostaram, viram eles numa festa, né, mas ninguém conseguiu o registro. E agora à tarde ela publicou no story dela de mão dada com ele, colocando lá a mensagem de que agora ninguém solta mais a mão de ninguém. E aí tá uma galera toda intrigada, né, esperamos que se hoje, durante a eliminação, Bruna não vai correr pros braços deles e dar aquele beijão deles, vai ficar um negócio bastante desconfortável no ao vivo, né. E é isso aí, galera. Deixem o comentário de vocês, votam, não esqueçam de votar bastante, quem vocês querem que leve essa. Estamos aqui pra atualizar vocês a todo momento, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.